Bom dia, minha gente, que é o pastor Adriano Tapiraí, São Paulo, Brasil. Segunda-feira, 2 de maio de 2016, já lemos a Bíblia na rua hoje. E agora vamos ler aqui para você também. Bem, escute aí este trecho da Palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ler? Vamos ler. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das três horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias, ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediam uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse, Olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse, Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho, eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo, com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Que maravilha, não é? Que maravilha. Bênção, a cura, libertação e a gratidão do homem, não é? Ficou alegre, andando, pulando, louvando a Deus. Todos nós temos motivos de sobra para louvar a Deus, para pular de alegria. Vamos agradecer a Deus. Nós estamos vivos nele, nos movemos, respiramos e existimos. Ele dá a todos nós a vida, a respiração e todas as coisas. E Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que Deus abençoe você e sua família. Amém? Amém. Amém.